Foi realizada a sessão solene em comemoração ao dia do município do Tarrafal. O ato contou com a participação do ministro das Comunidades, Jorge Santos. A sessão solene em comemoração ao dia do município do Tarrafal contou com a presença do ministro das Comunidades, Jorge Santos, e reforçou que o governo irá continuar a apoiar no cumprimento dos desafios do município. E os ganhos que a Tarrafal teve durante esses 18 anos é uma grande satisfação. É uma grande satisfação e nós podemos dizer que valeu a pena. Com certeza que o governo que eu aqui represento está engajado no processo de desenvolvimento de Tarrafal. O governo está empenhado em continuar a apoiar esta Câmara Municipal e a apoiar a ilha de Saniclão. Naqueles desafios que são maiores aqui levantados. A nível da infraestruturação, temos um programa de recolhificação urbana que continua financiado através de um programa de recolhificação urbana, habitação e desencrevamento de localidades, que é o famoso programa PRA. Na sua intervenção, o presidente da Câmara, José Freitas, realçou alguns investimentos feitos, conquistas e desafios que possuem. Temos alcançado várias conquistas, mas também temos vários desafios para enfrentar. Temos trabalhado afincadamente e continuaremos a trabalhar para ultrapassar a cada obstáculo. Pois almejamos sempre mais e melhor, com vista a criar melhores condições de vida das nossas gentes. Nota-se uma evolução positiva de 84,1%, com destaque de boa governação, competitividade, infraestruturação, coesão social, capital humano e vários apoios conseguidos às famílias carenciadas do município, nas áreas de educação, formação profissional, saúde, ambiente, atividades culturais, desportivas e lazer, pesca, agricultura e pecuária. A nossa equipa conseguiu extraordinários ganhos para o município, através da requalificação e consolidação de todas as zonas do município, desde o Fragata à Hortade. José Freitas afirma que a autarquia irá continuar a prestar no bem-estar da população. Nós, enquanto poder municipal, vamos continuar a focalizar nas pessoas humanas. Toda a nossa ação visa o bem-estar das pessoas. O desenvolvimento tem um fim, a pessoa humana. Idealizamos o desenvolvimento para as pessoas, para que elas tenham acesso aos bens e serviços, de modo a satisfazer as suas necessidades. Queremos as nossas pessoas felizes. Queremos ver os homens e mulheres, jovens e adultos, crianças, todos felizes. Além da sessão solente, também foi realizada a missa em comemoração ao dia do município do Tarrafal. Obrigado. 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 Obrigado.